Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Conecto. E neste vídeo vamos fazer a cópia de arquivos entre dois computadores usando sistemas operacionais Linux. Na esquerda temos um Debian 11 e na direita temos um Red Hat Enterprise Linux 8. E nós vamos fazer a cópia de arquivos utilizando o comando scp. Antes de iniciar o procedimento, no Red Hat eu executei o comando pwd para verificarmos em qual diretório nós estamos atualmente. Na sequência eu executei o comando ls, dessa forma podemos ver os arquivos que estão no diretório atual. E também executei o comando ifconfig, que é necessário para que a gente possa verificar o endereço IP do computador. No nosso caso 192.168.0.70. Mais um detalhe importante é que este computador precisa estar executando o servidor SSH, pois o comando ou a aplicação scp utiliza o protocolo SSH para fazer a cópia de arquivos. Então agora vamos no Debian. O Debian não precisa estar executando o servidor SSH, porém precisa ter instalado o client do SSH. Então na máquina Debian vamos executar o comando scp, espaço. Vamos colocar um usuário conhecido no servidor do qual pretendemos copiar os arquivos. No meu caso eu vou colocar o root, arroba, o endereço IP do servidor. Então agora 192.168.0.70. Dois pontos. E agora eu vou colocar o caminho, que seria este aqui. Considerando o meu exemplo, barra home, barra Rodrigo, barra downloads, lembrando que o Linux é case sensitive, barra o nome do arquivo. Então neste diretório eu tenho quatro arquivos. Eu vou copiar somente o glpi, traço 9.5.6.tgz. Então vamos voltar ao Debian, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo, glpi, traço 9.5.6.tgz, espaço. E agora o nosso destino. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso simplesmente colocar um ponto e já executar o comando, e ele solicitará a senha do usuário no servidor da máquina em que o arquivo está. Então eu vou colocar a senha, e o nosso arquivo já foi copiado. Eu vou executar um ls aqui somente para verificar, e temos aqui o nome do arquivo. Eu vou executar o comando pwd, só para verificarmos em qual diretório eu estou atualmente, estou no barra tmp. E agora a segunda forma de fazer a cópia. Vou apertar a seta para cima, até que o comando seja colocado aqui novamente, e ao invés de colocar ponto, eu vou colocar o destino. Então, barra home, barra rodrigo, barra downloads, e pressionar o enter. A senha novamente. E agora eu vou entrar neste diretório para verificar a cópia. cd, espaço, barra, home, barra, rodrigo, barra, downloads. E o comando ls. E eu já tenho o arquivo no diretório. E agora vamos fazer o processo contrário. Vamos copiar da máquina Debian 11 para a Red Hat Enterprise Linux 8. Eu tenho aqui no diretório, barra home, barra rodrigo, barra downloads, o último arquivo que eu copiei. E na direita nós temos aberta a máquina Red Hat com o diretório, barra tmp. Então aqui vamos executar o seguinte comando, scp, o nome do arquivo, espaço, o usuário do outro computador, no caso, root, arroba, o endereço ip, que seria 192.168.0.70. Ele solicita dois pontos e o destino, barra, tmp. Ele solicita a senha. E agora no Red Hat eu vou executar o comando ls. E nós temos o arquivo glpi-9.5.6.tgz copiado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, clique no joinha. Se você tiver dúvidas ou sugestões, é só colocar no campo de comentários logo abaixo do vídeo. Obrigado por assistir e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri